Cheguei aqui na Design Gallery, eu acho que vou tirar só pra conversar com vocês, porque o meu abafa muito, tá? Cheguei aqui na Design Gallery e o João já tá o quê? Com pegadinha. Certeza que ele vem me perguntar, Renata, pra que serve isso? Olha que bacana. Pra que serve? Isso aqui é pra você colocar no ovo. Ah, João. É. Até o Gui não aguentou. O Gui começou a rir, ó. Pra cozinhar, pra fora, aí você tira o ovo que estiver cozido e você bate a casa no Gui. A presa vai ficar presa aqui dentro. Gente, cada vez mais estão criando cozinheiros preguiçosos. É o porta-ovo ninja. É a carinha do ninja, ele fica super bacana, é bem legal. Olha, tem muita coisa. É como tá mais fácil a vida das mulheres, ó, das mulheres e dos homens. As pessoas que vão pra cozinha depois do Design Gallery, hein? E tem muita coisa legal, Renata. Aqui, aparelho juntado com vários novos. Ai, que lindo. As linhas todas rosé gold. Você pode até mostrar pra você, mas o que eu não mostrei pra você... Ai, que bom de ver. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Ai, que lindo esse. Osé gold. Linda. Lindo. Que legal. Tem o Asinox tradicional também. Tem vários lançamentos. Dourado. Toda linha também. Lugar americano. Vários modelos. Ai, a gente mostrou esse aqui outro dia. Esse é novo, hein? É outro modelo, é. A gente mostrou esse de rendinha. Esse aqui também, que é uma tendência hoje, que são as xícaras com as bolinhas. Ai, esse é tão lindo. Aqui tudo cristal. Tão delicado. Essa, ó, que lindo que tá ali. Tem vários modelos. Isso aqui é muito legal. Que é a linha pra colocar vela também. E tem, Renata, muita coisa. Tá malucona? Você vê que isso. Sim. Linha toda rose gold, que veio, toda a linha também. Ai, isso aqui é o quê? É uma taça? É uma taça de Martini, âmbar espelhado. Nossa, isso, olha, a gente pensa que não vai ter novidade em taças aqui na... Novidades sempre tem, mas tem todo dia tem novidade. Tem várias linhas em taça. Suplás novos, vários modelos. Isso aqui também é novo. Lindo. Olha que lindo. Vários modelos. Xícaras, vários modelos novos. Essa linha âmbar espelhado tem muita coisa bacana. As linhas também de guardanatas de papel, lindos, pacotinho com 10, com preço muito bom. Toda a linha aqui, cristal que você imaginar, linhas novas de cristal, tem muita coisa bacana. Você imagina, tem muito lançamento, muito copo, muita coisa legal que você imaginar de lançamento. Gente, olha só esses copos. Isso aqui eu ia te mostrar. Olha que legal. É o totem canadense. É aqueles topos. Olha, gente, dá pra ver que aqui é um rosto. E é um copo grande, 420 ml. Que é característica do canadense. Isso, é um totem canadense. Lindo. Essa carranca, né? Isso, é um totem canadense lindo. Tem várias linhas, tem os lançamentos todos, os pratos. Olha, tem cristal. Ai, que lindo. Esse é um tradicionalíssimo de cristal. É bem bacana. Tem muita coisa nova, menina. Tem vários lançamentos. Imagina, coisa nova. Linha de limpeza. Chegou muita coisa legal. Os mopes, né? Estou. O João é fã dos mopes. Ele que faz a faxina na casa dele. Depois que o mope entrou. O mope é sensacional. E esse aqui é muito bacana porque ele é um mope. Ah, esse é diferente, hein? Ele tem, tem dois lugares. Esse aqui é um apartamento, porque ele economiza espaço. Aqui é velcro, então você bota pra lavar facinho, não tem que ficar colocando a mão, nada. Só puxar no cantinho, você já abre. Aço sinopse regulável. Você coloca embaixo de qualquer móvel, que ele fica na posição quietinha. Mas o que é legal é que aqui você coloca a corpita de limpeza e a água e você mora. E aqui, olha que legal, se eu colocar esse aqui, ele tira, ele é totalmente seco. Ele sai completamente seco. Ele não sai, ele sai bem seco. Você pode passar um papel, ele vai estar seco, não vai molhar o papel. Então você coloca aqui pra enxaguar e aqui ele sai. Então é bem bacana. As lixerinhas novas também que chegaram. Olha que lindas. Todas com frases, com mistagens. Tem vários tamanhos. E você sabe que eu sou fora dessa linha de limpeza, tem muita força nova. Amei essas lixerinhas, adorei. Nunca encontro uma lixeirinha bonita, linda. Senhora, que vem mais novidades aqui na Design Gallery.